Fala aí pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez para o blog dos bonequinhos, para um review de bonequinho Hoje eu vou trazer para vocês, como vocês conseguem ver aí, o Kuririn É o nosso amigo Kuririn, que é o melhor amigo do Goku, como quem acompanhou a primeira saga de Dragon Ball Kuririn é da Bandai, da SH Figuarts E ele tem vários acessórios, na verdade não são vários acessórios, são várias mãos Tem um efeito também que eu fiz o favor de quebrar, eu vou mostrar para vocês em breve, daqui a pouco E é isso aí, vamos começar? Oi, eu sou o Kuririn, eu não sou o Goku Bem, esse aqui é o Kuririn, como vocês podem ver Olha aqui, dá uma olhada na escultura do boneco, bem legal Está passando uma moto na rua, não sei se vocês estão ouvindo Aqui, a SH Figuarts sempre manda muito bem em escultura, eu sempre gosto bastante E vocês conseguem ver aqui, o detalhamento da roupa dele É bem legal Aqui atrás ele tem esse símbolo aqui, que eu não sei o que é até hoje Olha aqui a poupança dele E o joelho aqui atrás Esse foco aqui está... enfim Ah sim, só preciso falar uma coisa, eu estou gravando no meu celular, ok? É, o meu Nokia Lumia, adoro Nokia Lumia É... Se vocês curtirem esse vídeo aqui com ele, eu vou fazendo mais Porque pelo menos para mim está parecendo que está ficando melhor do que com a minha câmera compacta Uma Samsung que eu tenho e já está bem surradinha já Em breve eu vou comprar uma nova câmera para mim e aí eu faço um vídeo com qualidade melhor Mas se vocês curtirem, vocês... Façam um comentário de vocês aí, o que vocês acham Que aí eu vou continuando com ela até, né, conseguir comprar uma outra Enfim, galera É... Vamos voltar aqui ao que interessa O Curinim mede 12 centímetros Ele é baixinho, né? É... Aqui Vamos falar aqui das articulações, né? Vamos começar das articulações Ah... Primeiro Cabeça Gira normal Aqui tem até um pouco dura, né? Porque... Tá novo ainda, né? Ele chegou para mim antes de ontem Mas... Gira normal aqui a cabeça dele Igual todos os outros Pra... Pra... Girar a cabeça dele pra cima Que eu achei um pouco... Difícil, tá? Um pouco limitado aqui Né? Mas... Ó, tá vendo? Se você puxar muito ele solta Deixa eu ver se é porque está... Errado aqui Vamos ver Se é isso Não... Ainda assim tem uma certa dificuldade Se eu puxar aqui ele já solta Então a cabeça é um pouco limitada Isso é uma coisa ruim Mas não atrapalha a figura por enquanto Tem o pescoço que mexe, ó Tá vendo? O pescoço mexe Assim como é o Goku e o Vegeta também É... Ele tem articulação aqui, ó O dorso dele, ó O peito Gira pra frente e pra trás Nossa, tem uma mosca aqui Enchendo meu saco Gira a cintura Aqui, ó A cintura gira normal O braço, né? É básico Parece muito pra baixo Aqui ele tem essa... Essa parte do ombro dele que solta, ó Tem um buraquinho pra você colocar aqui Tá vendo? Isso aqui é legal, mas... Achei que ficou meio estranho Ops Achei que ficou meio estranho Sei lá Enfim Parece que está meio solto Articulação dupla no cotovelo Como tudo é Figuartes E a mão aqui Que gira, né? E também faz o movimento Pra cima e pra baixo aqui A perna Abre o espacate aqui Né? Tipo Van Damme Pra frente Pra trás Normal, né? Isso aqui que... Por conta da roupa, né? Essa parte aqui fica um pouco estranha Tá vendo? Você abre assim e fica essa parte aqui embaixo Tá vendo? Parece que está cagado Enfim Tem aqui o joelho Esse joelho aqui Ele é diferente Do Goku Olha só o joelho do Goku Como é que é Tá vendo? O joelho do Goku, ó Ele tem Diabe direto Aqui, tá vendo? O do Kuririn Deixa eu colocar ele Por volta O do Kuririn Tem essa Partezinha aqui Pra dar uma Uma realidade melhor Uma disfarçada melhor Isso aqui eu achei legal Achei uma evolução legal E aqui tem Temos o pé Que o pé tem um sistema diferente, ó Tem uma bola aqui, ó Uma bola grande aqui Vocês estão vendo, ó Que ele abre... Ele... É... No caso Estica melhor o pé, tá vendo? E dobra melhor Então isso aqui eu achei legal E tem também aquele básico aqui Do dedo, né? Parece que não está Mexendo muito Ele é um pouco limitado Mas enfim Aí gira aqui também assim, ó Tá vendo aqui E pros lados Enfim Essas são as articulações, né? Nós temos aqui A articulação é boa, né? Até porque ele é uma figura pequena Então às vezes é um pouco difícil O articular ele Mas enfim Eu tô curtindo Até agora eu tô Eu tô curtindo esse boneco aqui Então agora vamos pros acessórios Primeira Tem essa cabeça aqui, ó Tá vendo? Vem com esse Suportezinho Que você colocar ela, né? Que você põe aqui, ó Você prende Essa parte aqui O que é O que eu achei mais interessante aqui É o seguinte É que Ele veio cabeça, né? Outra cabeça E não simplesmente o rosto Pra você tirar, né? E colocar como é o Goku e o Vegeta Isso eu achei muito interessante, tá? Vem essa aqui com cara de zangado Essa aqui com cara de sofrimento Pra quando ele morrer Que ele morre milhões de vezes E essa aqui Com Cara de raiva Né? Tá aqui Vem também com várias mãos Né? Vou mostrar pra vocês aqui As mãos que vem com ele Tá, vamos pra outra Ah, achei Tá aqui, ó Essa mão aqui Tá vendo? Essa mão aqui Um Olha Duas mãos Coloca aí Três Pares de mãos Foca Foca Três pares de mãos Essa aqui E essa aqui Que tá aqui, né? Quatro pares de mãos Cinco Seis Mão aberta E sete pares de mãos Que são essas que já estão aqui com ele Tá? E vem mais essa mão aqui Né? Aberta Pra você colocar o efeito dele Que eu fiz o favor de quebrar A pecinha daqui Tá? Que entraria Aqui, ó Nesse treco aqui Eu esqueci o nome desse golpe dele Que ele falava lá Isso aqui é até legal, né? Ficaria aqui Ficaria aqui bonitinho Eu depois vou tentar dar uma Uma colada Sei lá Fazer uma gambiarra Aqui Esse aqui ficaria no nome dele Se eu não tivesse A mão de pedra, né? E quebrasse isso Mas enfim Né? Depois eu vou dar um jeito De acertar Temos uma caixa Laranja Com o nome Clilin Né? Não é que não tá curirim Tá clilin Temos aqui Dragon Ball, né? Aqui os detalhes A Bandai E tal Aqui do lado Um desenho dele Atrás algumas poses E do lado O boneco Aqui Não vou mostrar embaixo Porque tem Tem aqui Pisa de novo, né? Fazendo propaganda pra Pisa Mas enfim Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse review Peço a vocês Que curtam Que compartilhem Que se inscrevam No nosso canal Se você estiver vendo No blog Comente Dê a sua sugestão Dê a sua dica Faça a sua crítica Compartilhe a postagem Se inscrevam No nosso canal Que eu já falei E até o próximo Será que ele morre Até lá? Morre E até o próximo